Por favor, desliguem seus adblocks e atualizem a página. Esse vídeo gera receita e a guazinha agradece. Nossa. FOOOOOOOS! 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 Vai ver a vez que vai sair. Prepare-se para atacar. Vai sair. Vai sair sombra e ver o Tauto pra caralho. No nome do cara é deus. OLE não existe? Que merda. Do outro lado. Onde é que vem o time do outro lado? Nenhum herói de suporte. Quer que eu vá? Não sei muito bom não. Primeira partida. Quer que eu vá ou não? Pode ser. O Lúcio mais vai jogar. Eu sei. Tanto de frango atirado. Eu sei escolher. Eu sou level 1 lá. Eu sou level 1. É a primeira vez que tu vai jogar, é? É. Vamos lá. Não, eu já joguei no treinamento. Me deixou mais tranquilo agora. Eu já loguei no treinamento. Me deixou tranquilíssimo agora. Não, eu já treinei com ele já. Espera. Não me poupa. Olha o Tante retardado. Tô tentando poupa. Vai morrer todo logo. Tô tentando poupa. Vai morrer todo logo. Tô tentando poupa. Será? 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Ah. Aperte o botão de cura aí. Tá tudo. Vai comigo. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Não se enuma sinal. A hierroga. Tá tudo aqui. Eu assembeli numa estrada não comer. Joel. Perquè atendeça. Foi necessário. Em murchar a kakabla. N sprawl. estimates com a kakabla. Comece o ataque ao objetivo B. Aqui ó, fiz alguém aqui pela verdade, aqui ó. Nada de escraça. Robin, por ele aqui ó. Ali em cima, ali em cima. Eu tô indo pela lateral. Tomou um hit grill ali, nossa. Ele tava quase cheio, cara. Vai, vai pela esquerda. Totalmente pela esquerda. Dá um buff de speed, dá um buff de speed depois. Hehehehe. Pegar, tá curando o dragão. Ai, ajuda, 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 ajuda. Agora tem que ouvir, pô. Ah, porra. Shiryu tá aqui, porra. Dolera do dragão! Eu não falei nada. Uma lua, meu. Ah, caralho. Você é burro, porra. Você tava chegando em você. É um dragão, cara. Eu sei, mas pegou a cauda dele, porra. Não, ele já. Pode comentar a minha ave? Não, ele já tinha passado, né? Carreira da porra eu dei aqui. Vem, Suque de Uva. Tô correndo. É hora de curar. É hora de curar. Me cura, porra. Me cura, me cura. Atrás do... Não vai pra aí não, porra. Ele tá rushando que nem um caralho aí. Tô, pensa onde tava o outro aqui. Ah, nossa. Cheguei as nice. Olha o Hanzo, olha o Hanzo. Peguei o Hanzo. Tô quase com o outro de novo. Não, tá no mundo recurso. Um de life, um de life. Hanzo, Hanzo, tá aqui, porra. Onde está o Hanzo? Viva. Aqui. Tá bom. Peguei, peguei, peguei. Matei, matei, matei. Ai, caralho. Ai, caralho. Cuidado no objetivo. Fiquem comigo. Correndo aí. Ah, demora muito. Minha slice, minha slice aí que tá de boa. Caralho. Cuidado aí, cuidado com o dragão. O Hanzo tá vindo aqui, cara. Eu tô tentando matar ele aqui. Peguei ali e saiu. Isso aqui vai te botar pra cima. O cara sai lá na lateral. Vou pegar a lateral. Tentei pular o cara aqui e deu pra curar ele. Tô recuando. Tô recuando. Tô recuando. Peguei. E é do time lá. Matou, olha que ele matou. Olha que ele matou. Olha que ele matou. Volta nele. Volta em mim, porra. É só clicar ou que? É só clicar no... Aí. Aí. Não vai, relaxa. Se eu jogasse de fora, eu tinha matado demais. Vai de novo? Porque esse time tá bom. Deixa os cara lá. Ô, Daniel, eu vou ter que acostumar com alimentação, principalmente. Ó, cerveja tá congeladinho ainda. É mesmo? Ele vai ficar obeso. Eu vou de novo aqui. Qualquer coisa eu vou correr rápido. Crachou de novo? Crachou de novo? Crachou de novo? Crachou de novo? Ei galera. Vai ter que ser minha última partida que eu vou ter que dar... fazer um negócio pra ir dormir. O bagulho dele crachou. Mentira. Crachou de novo. Eu vou ficar com o FK. Atualiza a placa de vídeo, porra. As vezes é isso. É não, eu pensei que tá morto também. Pode, velho. A gente pode se preparar pra defender aí. É. Rapaz. E o aqui? Toma, lixo. Estão atacando minha torre. Ninguém se esconde da minha mirra. Estão em chão. Nossa, eu tô botando terror. O que? E a vida. Se não horizonte minuscoe. até alguém alimio a gente. Eu tive isso... Não assista. grade custagem? CÊGA! Faceciando! SOBRED Nossa! Já pergunto num ac извест na sensibilidade da militariaya! one times that comes out Tá mudado, foda, né? Onde é que tem life aqui nessa merda aí? Ah, desce, não? Ah, vem com as casas aqui. Onde é que tá aqui? Ó, tá o Tônico por aqui. Tá na hora certa! Ó, paixão. Eu vou comer aqui. Pelo que é porque eu estou aí. Pelo que é porque eu tô aí. Não podemos permitir que eles tome o fogo. Agora que é porque eu tô aí. Pelo que é porque eu tô aí. Pelo que é porque eu tô aí. Ninguém se esconde da mim. Tá aqui, tá aí. Tá aí, ó. Tória. Que dor, hein? Nossa, velho Que jogada linda Eu tô fazendo, velho Eu tô a 15 barra 0, velho 16 barra 0 17 barra 0 Ninguém se esconde da minha mira Nossa, senhora Os caras vão me banir aqui Tenho grandes planos pra você Branco atirador Nooo Eu tô 20 barra 0, velho Eu ganhei a conquista de mortal aqui Faltam 600 Morri Caralho Preciso de life, galera Me ajuda, pelo amor de Deus Onde está o curandeiro? Achei, achei, achei Eu precisava disso Deixa o dragão consumir Veja com os olhos do dragão Veja com os olhos do dragão Faltou 30 segundos melhor O tempo está acabando O tempo está acabando Detenham eles Caralho Essa é a melhor fala, velho Não é de banir pano Vai para o inferno 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 Nossa, velho Vai sair um vinho pro caralho aqui Caralho Que vitória linda, velho Que vitória linda Que vitória linda Nossa, não imitei a FPS Eu venho a FPS lá em cima 200 e tanto, porra Jogada E aí, foi virra As melhores jogadas da partida Caralho Noooossa Noooossa Ooba Faça Volta em mim, a voor Volta em mim, caralho Seu lixo 트� Ah Épico Ganhei Épico, po A Tchau, tchau.